DJ Mandrake, 100% original Essa aqui o Mike Green fez, vai pra todas as novinhas Cê tá nem mexericão, caralho Kika nem mexeriquinha Cê tá nem mexericão, kika nem kika nem mexeriquinha Cê tá nem mexericão, kika nem mexeriquinha É a branca, é a branca, é a pretinha É a branca, é a branca, é a branca, é a pretinha Piranha, safada Piranha, safada Piranha, safada Piranha, safada Tu só vem pro baile funk pra poder ficar chapado Tuto só vem pro baile funk pra poder ficar chapada Essa aqui o Magri fez, vai pra todas as novinhas Cê tá nem mexer com, caralho Kika nem mexer com, kika nem mexer com Vem namorar Moré, a branquinha, a pretinha Moré, a branquinha, a pretinha Piranha, safada Piranha, safada Piranha, safada Piranha, safada Tuto só vem pro baile funk pra poder ficar chapada Tuto só vem pro baile funk pra poder ficar chapada Tuto só vem pro baile ост Rabaja Tuto só tem pro baile funk pra poder ficar chapada Tuto só vem pro baile funk pra pra poder ficar naturen Tuto só vem pro baile appliance Tuto só vem pro baileRock, pra prazer